A parceria profícua entre a Vale, a SA e a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, através da Secretaria de Segurança e Trânsito, traz para a cidade de Ouro Preto duas vans, base móveis, uma para a defesa civil, outra para a guarda municipal, e mais um jipe renegade que servirá à fiscalização e postura. Essa parceria, que vem sendo conversada em um diálogo constante, profícuo, desde 2021, resulta na chegada desses equipamentos, dessas ferramentas, além de computadores, tablets, um ferramental que vai contribuir para que a Secretaria de Segurança e Trânsito ofereça ainda mais segurança para a cidade de Ouro Preto. Muito importante para a segurança e a defesa civil de Ouro Preto. Formamos 50 brigadistas, recebemos os equipamentos especiais para a atuação dos brigadistas e agora três veículos completamente equipados, parceria com a Vale, com a companhia Vale, para que a nossa defesa civil tenha condições de atuar plenamente nesse período chuvoso que vai começar daqui a pouco. Muito obrigado a Vale, parabéns à Defesa Civil e à Secretaria de Segurança e Trânsito de Ouro Preto. A Guarda Municipal de Ouro Preto, junto com a Defesa Civil, recebendo hoje esses grandes equipamentos, equipamentos estes tecnológicos que irão, com certeza, beneficiar a população de Ouro Preto. São equipamentos modernos e que potencializará o trabalho da Guarda Municipal em todo o município. Legenda Adriana Zanotto